Calma, não quero forçar a barra com você, que é para a gente mostrar os danos. Ó pessoal, essa parte, a parte que ela foi afetada, foi essa parte, mas essa parte traseira aqui. Dá para a gente ver que ela perdeu alguns movimentos com as patinhas traseiras. E essa parte que está aqui esboganhado, a gente fala assim, aqui no Nordeste a gente fala isso, esboganhado, porque está mostrando como se fosse as vísceras, né? Mas não são, isso aqui não é vísceras dela não. Os danos foram causados nessa parte onde o couro abriu aqui, ó. Você pode ver que tem um corte grande aqui, ó. Tem um corte bem grande aqui e outro aqui. Você quer chegar à marca de mil seguidores? Mil seguidores. Então vamos lá, você vai chegar a isso rapidinho, vamos lá. Pessoal, a nossa galera aí que curte os vídeos do Rei das Serpentes, o Haroldo Bauer, com certeza, não vai nos decepcionar. Pessoal, vamos fazer com que a Patrícia Mello, ela que foi a grande mentora, de nos trazer até aqui esse gambazinho para a gente fazer o resgate, levar ele para recuperar. Eu vou pedir a vocês, meus seguidores, que passem a seguir a Patrícia Mello. Está sim lá no YouTube? Patrícia Mello. Eu vou deixar o link do canal da Patrícia Mello aqui abaixo desse vídeo para você, meu seguidor, passar a interagir, acompanhar a Patrícia Mello nos seus conteúdos e também passar a seguir ela nas redes sociais, beleza? Seguidores do Rei das Serpentes, segue aqui a Patrícia Mello. Vamos realizar esse sonho dela aí, que é chegar a marca de mil inscritos, não é isso? Provavelmente a Patrícia Mello vai trazer aí umas lives, porque depois que você chega a marca de mil inscritos no YouTube, o YouTube abre o espaço de você produzir as lives. Então, vamos passar aqui a seguir, vamos dar essa força. Aqui é mais uma guerreira no sertão pernambucano, mostrando a natureza para vocês, internautas que estão curtindo aí do outro lado da telinha. Bom, pessoal, eu vim aqui fazer uma reportagem aqui, nessa surda, e mostrei aqui um pouco dessa obra aqui do atacadão. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com o meu barquinho machucado, ele está bem machucado, e ele está um pouco violenta, eu tentei levantar aí para olhar o barriguinho dele que está machucado, eu não sei se foi algum carro que bateu nele, porque aqui fica a BR-232, e eu vou tentar ligar aqui para o rei da serpente, eu não sei se você se encontra na cidade, mas eu vou tentar ligar para ele. Pode chamar. Alô? Rei da serpente? Oi. É Patrícia Melo, eu me encontrei aqui com um gambazinho machucado, e eu queria saber se dá para tu vir fazer o resgate. Você está na onde, Patrícia? É, aqui na surda do doutor Zé Alves, aqui na BR-232. Ah, sim, tem a construção de uma ponta, a duplicação da BR-232, próxima a trocar a piscina, é isso? É, próxima a trocar a piscina, aqui o posto dos guardas. Ah, e o patrícia de agter aí que você falou? É um gambazinho, e ele está... Eu tentei levantar ele um pouquinho, mas ele está violento. Mas dá para perceber, quando ele caminhou um pouquinho, quando ele se arrastou, que a barriga dele está machucada. É, você se encontra no local, é isso? Estou aqui, estou aqui no local. Eu estou entrando na cidade agora, porque eu vou dar uma passada aí, com um pouquinho de bateria, isso nem dá para fazer, beleza? Beleza, vamos ficar aqui na guarda. Chega aqui um pouquinho, minha guarda aí não pegou em mão de mim, senão, chega no local aqui a pouquinho. Está certo, ele está impossibilitado de correr. Pois está bom, chego já. Está certo, valeu. Bom, já acionei o rei das serpentes, graças a Deus ele se encontra na cidade. Eu não sei se ele vai demorar a chegar, porque eu não sei se ele está perto ou se está longe, mas eu vou ficar aqui no aguarda. Ele está bastante machucado. Quando a gente chega perto dele, ele já abre a boca para querer se detender. Ele é bem bravinho. Vou fazer aqui uma matéria aqui, que tem essa surda aqui, olha. Provavelmente, alguns carros ali na BR232, ali para que você vai viver. Ele está muito machucado. Ele está muito machucado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está aqui. Pronto. É um gambazinho. É isso mesmo. Está bem machucado. Ei, mocinha. O que foi que houve? Ele tenta atacar. É, realmente. Vixe, Maria. A barriguinha dele está toda cortada. Quando ele se arrastou, eu percebi. Provavelmente, ele deve ter sido atropelado aqui nessa BR. Deixa eu ver aqui. Calma, calma, garotinha. Calma. Vixe como ela está machucadinha. Meu Deus. Está muito machucado. Vamos fazer o seguinte. Mas eu vou... Deixa eu pegar ela aqui. Calma, calma, calma. Deixa eu ver se consigo pegar ela aqui. Calma. Calma, você. Calma, calma. Eu não vou te fazer mal. Calma. 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 Para mim. Agora eu quero pegar ela de uma porção que ela não... Em física, não está machucada. Olha. Deixa eu levar ela aí na frente da câmera para a gente mostrar aqui. Olha. Ai, meu Deus. Está toda cortada, olha. Deixa eu pegar... Eu só tinha visto esse cortezinho ali. Eu não tinha visto que estava tanto. Deixa eu mostrar ela aqui pertinho da câmera. Vem para cá, olha. Ai, meu Deus. Olha o tanto de corte. A sapatinha dela está quebrada. Está muito machucada. Deixa eu pegar ela com um jeitinho aqui, porque senão... E olha, é uma fêmea. E ela estava com os filhotinhos novinhos. Olha as tetinhas dela, como estão aqui, olha. Vídeo de Maria. Ela está muito machucada. Provavelmente foi um veículo que o atropelou. Essa mamãe gambá. Ali na BR. Ela perdeu alguns movimentos nas patinhas traseiras. Dá para você ver que ela mal movimenta. Agora assim, olha. O dano causado nessa mamãe gambá foi aqui nessa parte da barriga. Porque essa parte aqui que está aparecendo... Está aparecendo se as vísceras dela não é as vísceras. Aqui é a bolsa do marsupio. Onde ela mantém seus filhotinhos. E provavelmente essa mamãe estava com os filhotinhos nessa bolsa do marsupio. Depois que ela se envolveu no acidente... Provavelmente os filhotinhos morreram. Porque eu posso ver aqui que está a presença das tetas. E quando essas tetas... Quando os peitinhos estão assim... É um pouco esticados. É porque... Essa mamãe estava com os filhotinhos grudados na teta. Aqui a gente vai ter que levar para a nossa casa de campo. Vamos tentar fazer aqui... É... Aplicam os medicamentos. Medicamentos esses. Que tem que ser fortes antibióticos. Porque senão... Essa mamãe não vai resistir a um ferimento desse tamanho. Tem que evitar também aqui... As moscas botarem lava. Porque se as moscas botarem aquelas varejeiras... Com certeza... Essa mamãe... Vai morrer. E esse acidente aconteceu hoje pela manhã. A gente pode ver aqui que está... Está bem claro o local dos cortes. Onde houve o dano. Vamos aproveitar o seu câmera aí... Para a gente... Para a gente mostrar aqui de pertinho. Mostra aqui ó... Calma. Não quero forçar a barra com você. Que é para a gente mostrar os danos. Ó pessoal. Essa parte... A parte que ela foi afetada... Foi essa parte... É... Mais essa parte traseira aqui. Dá para... Dá para a gente ver que ela... Ela perdeu alguns movimentos com as patinhas traseiras. E essa parte que está aqui... Esboganhado. A gente fala assim... Aqui no Nordeste a gente fala isso. Esboganhado. Porque está mostrando como se fossem as vísceras, né? Mas não são. Isso aqui não é vísceras dela não. Os danos foram causados... Nessa parte onde o couro abriu aqui. Você pode ver que tem um corte grande aqui. Tem um corte bem grande aqui. E outro aqui. Então pessoal... Vê só. Essa mamãe... Provavelmente... Ela estava com os seus filhotinhos na bolsa do maçuro. Onde os filhotinhos ficam grudados nessas tetas aqui. Isso daqui não é vísceras. E sim as tetas onde os filhotinhos estavam grudadinhos. Provavelmente depois do acidente que esse animal se envolveu para causar um dano desse tamanho na barriguinha. Ela... Os filhotinhos deve... Os filhotinhos por ser bem pequenos. Com certeza foram mortos. Até mesmo esmagados pela gravidade do acidente. E a mamãe estava se arrastando aqui. A sorte dela que a Patrícia veio no local e encontrou. Ela bem debilitada. Onde vamos tentar recuperar da melhor forma. Aplicando aí um antibiótico conhecido por terracortril. Beleza? O rei das serpentes. Quando eu vi esse animal ali. Aí eu lembrei logo dos seus vídeos. Que eu vejo que você tem um trabalho no YouTube excelente. Eu vejo esses animais aqui como um animal de grande importância. A gente aqui conhece esse animal como caçaco. É isso mesmo, Patrícia. E eu já vi você falar que é gambá. Já sabemos que todo animal tem sua importância na natureza, né? Sim, sim, Patrícia. Isso é de grande importância. É muito bom a gente informar para os nossos seguidores. Para a galera que curta os nossos conteúdos aí nas redes sociais. Eu sempre tenho mostrado nos nossos vídeos que todo animal tem o seu papel a cumprir na natureza. Seja ele servindo de alimento ou se alimentando de outros animais. Assim que nem mostro os marsupiais, que são os gambás. Eu tenho um vídeo aí nas redes sociais, na nossa fanpage Rei das Serpentes Social. Um vídeo desse daqui está próximo a 50 milhões de visualizações. Eu mostrando um gambázinho desse mesminho aqui se alimentando de uma coral verdadeira. Uma cobra que a ciência dá-se o nome de Microros e Biboboca. É um animal de uma toxina muito potente. E o gambázinho chega a pegar ela, morde ele. E ele não tem nada, ou seja, ele é imune ao veneno da coral verdadeira. Assim também como o mostro, ele se alimentando de jararacas e de cascavéis. É um animal que tem uma importância enorme para cumprir com o seu papel na natureza. O marsupial, e ela está inquieta aqui, provavelmente ela está sentindo dor. Calma garotinha, eu já vou te levar para a gente aplicar aí um antibiótico bem legal para você não pegar as lágrimas. Beleza? Oi das Serpentes, eu também produzo conteúdo para o YouTube. Eu vim aqui para gravar aqui nesse local e está com pouco tempo que eu comecei e eu... Você está com um canal no YouTube também? Estou. Nesse caso, tem quanto tempo que você produz conteúdo para o YouTube? Está um pouquinho mais de três meses. Você está com quantos seguidores? 7,152 seguidores. Bacana Patrícia, no começo é assim mesmo. Você produz conteúdo, que tipo de conteúdo você leva lá para o YouTube? Eu gosto de filmar assim, coisa da nossa região, natureza. Eu vi um vídeo essa semana, eu tenho quase certeza de você falar na água, eu lembrei aqui. Você fazendo o resgate de um lagarto teiu que tinha caído dentro de uma caixa d'água, não foi isso? Certo. E também eu vi outros vídeos relacionados ao canal lá Patrícia Mello, onde você produz conteúdo mostrando essa região do brejo ali de Triunfo, aquelas casas antigas, não é isso? Também. São paisagens maravilhosas, que vale a pena produzir os conteúdos. Triunfo é muito bonito, tem muita natureza. Bacana. Aí você está com 750 e... E 52, mas eu queria... Meu desejo é chegar nos mil inscritos. Você quer chegar à marca de mil seguidores? Mil seguidores. Então vamos lá, você vai chegar a isso rapidinho, vamos lá. Pessoal, a nossa galera aí que curte os vídeos do Rei das Serpentes, o Haroldo Bauer, com certeza, não vai nos decepcionar. Pessoal, vamos fazer com que a Patrícia Mello, ela que foi a grande mentora, de nos trazer até aqui esse gambazinho para a gente fazer o resgate e levar ele para recuperar. Eu vou pedir a vocês, meus seguidores, que passem a seguir a Patrícia Mello. Está sim lá no YouTube? Patrícia Mello. Eu vou deixar o link do canal da Patrícia Mello aqui abaixo desse vídeo para você, meu seguidor, passar a interagir, acompanhar a Patrícia Mello nos seus conteúdos e também passar a seguir ela nas redes sociais, beleza? Seguidores do Rei das Serpentes, segue aqui a Patrícia Mello. Vamos realizar esse sonho dela aí, que é chegar à marca de mil inscritos, não é isso? Provavelmente a Patrícia Mello vai trazer aí umas lives, porque depois que você chega à marca de mil inscritos no YouTube, o YouTube abre o espaço de você produzir as lives. Então vamos passar aqui a seguir, vamos dar essa força. Aqui é mais uma guerreira no sertão pernambucano, mostrando a natureza para vocês, internautas que estão curtindo aí do outro lado da telinha. A mamãe gambá está aqui um pouco calminha, porque ela recebeu o apoio do Rei das Serpentes. Agora eu vou levar ela até o meu veículo, vou manter ela em um local seguro para que a gente consiga fazer aí a diferença na vida desse animalzinho. E vamos mostrar para vocês. Amanhã eu trago outro vídeo mostrando como é que a mamãe gambá se encontra, a mamãe gambá acidentada está assim, beleza? Então é isso galera, segue aqui, vou deixar o link da Patrícia Mello abaixo desse vídeo para você entrar e nos acompanhar. Eu agora vou levar aqui na minha picape essa gambazinha para a gente fazer a diferença, e daqui a pouco a gente volta com um vídeo já tratando a mamãe gambá, beleza? Valeu galera, felicidade e estamos juntos. É nóis, valeu! Tchau! 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 Tchau!